Dizem, sua marca tem 500, 2 memórias, caralho. É, tem verdinho. Olha a defesa, caralho. Invação! Tá tudo dominado, porra. O comando que manda é nessa porra, caralho. Tá autorizado. Vamos, vamos, porra. Vamos, essa porra aí. Vamos, porra, direita. Bandeira dos alemão no chão. Onde é que tá a bandeira? Esquerda? Esquerda, esquerda, tá em frente o spawn aqui, na saída pela esquerda. Eita, caralho, eu tô te achando, velho. Cara, ele entrou muito forte. Ah, mano, tô botando por trás aqui, galera. Por trás você sempre sai. Saiu por caralho aqui. Os caras tão afançadaço. Perdeu uma linha completamente, vindo pela direita. Olha lá, hein, tá cheio de criança aqui. Começou a ter bot. Hei, tá com você, tá? Tem filho, né? Tô vendo, tô vendo. Espero que more, ó. Espero que leve um seco no meio das ruas, galera. Ah, foda. Foda, cara, olha a defesa, caralho. Tá vindo pela direita a bandeira. Tá vindo pela direita. Certo, tá vindo pela direita. Certo, tá vindo pela direita. Tá vindo pela direita. Vai, bandeira, bandeira. Pode ir, vai. Tô vendo a mão no chão. Tô vendo a mão direita. Foda o meu. Tá vindo pela direita. Foda essa arma pra frente. Vamos lá, vamos lá. A bandeira dos alemão no chão! Olha o tempo, porra! Batei mais um! Olha a defesa, caralho! Eu só entrei agora! Vai na outra janela, Raiz! A bandeira dos alemão no chão! A bandeira dos alemão no chão! Aaaaah, o cara ficou pro outro lado! Nos estimulou o Ollison! Volta o Ollison! Não! Perdemos um, porra! Que pariu! Ah, meu caralho! Que pariu! Não estudemos nessa, caralho! Mas vai ter volta, seus filhas da puta! Mudando de lado! Pra cima, porra! Invasão! Olha no objetivo, caralho! Vou pegar o corredor da esquerda! Seu fuzil, seu merda! Batei acabei de sair na esquerda, eu acho! Pra cima, porra! Essa bandeira tá no chão! Dentro da loja, no meio da... Dentro da loja, no meio do mapa, hein! Ah, lá! Tá com a água, lá, lá! Bora, bora, bora! O que é isso? O que é isso? Tô tentando, hein! Tô tentando! O que é isso? O que é isso? Ah, tá com a água! O que é isso? Não! 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 Põe ele lá pra ver! Ai, caralho! Quem tá vendo a bandeira? Se esconde! Se esconde! Caralho! Pegaram tudo pela direita! Ó, os caras tomando nosso espaço! Porra pra frente, caralho! Agora, os! Nossa! Chegaram! Eu já cheguei aqui! Pode se esconde! Vem, vem, vem! Tá no meio do mapa a bandeira! Cadê o maluco? Cadê o maluco? Caralho, vai ficar... Vai perder os mojão! Nossa, a bandeira tá no chão! Nossa, que pariu! Vai, pega lá! Pra frente, caralho! Bota pra fuder! Caralho! Nossa, a bandeira tá no chão! Ó, pega a bandeira e leva! Ali é certo! Vamos, filha da puta! Vão tudo se fuder! Caralho! Vai lá pra lá, filho! Vai lá pra lá, filho! Vai lá pra lá, filho! Pra cima, porra! Pra cima, porra! Pra cima, caralho! Matheus! Olha o tempo, porra! Ai, caralho! Tá lá perto, né? Alguém tá vendo a bandeira? Ah, do lado! Tá aqui nosso respiro! Olha se eu ferrou 10 vezes depois de eu estourar! Caralho! Pra cima, porra! Ai, por cima, menino! Porra! Chega, vai! A gente chegou aqui, hein? Vamos segurar! Mais, porra! Daí, o carro vai destruir! Ai, que ele é maldito! Caralho, caralho! 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 Caralho, caralho! Porque ele protegeu certinho lá a bucha. Boa aqui. O cara pegou a nossa bandeira, não era do time. É de fora, o cara não sabia o que fazer. É, é verdade. Ficou muito tempo nessa, caralho, mas vai ter volta, seus filhas da puta. Tive que matar ele. Mudando de lado. Vamo lá, vamo lá. Olha a defesa, caralho. Invasão. Aqui, 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 ó. Tá tudo dominado, porra. O comando que manda nessa porra, caralho. Bandeira dos alemão no chão. Cadê a bandeira? Tá aqui no meio. Bandeira dos alemão no chão. Vem comigo, vem comigo. Pede do direito. Ai, caralho. Bandeira dos alemão no chão. Bandeira dos alemão no chão. Caiu, caiu. Ah, o Spy tá baterando lá no garrinho. Obrigado. Bandeira dos alemão no pé esquerdo. Aí, Cheryl. Aí, Cheryl. Pega o cara, Cheryl. Pega o cara, Cheryl. Não deu, não deu. Legal. Vou pegar aqui agora. Ah, como é que tá passando? Olha a defesa, caralho. Passou, hein. Passou, hein. Tem três. Estão chegando aí. Ah, tá chegando lá. Vem, marinho, vamos lá. Surrago. Como é que não pegou o tiro? Ah, não. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando pro outro. Ó, todo mundo. Presta atenção, moçabe. Objetivo, moçabe. Bandeira dos alemão no chão. Não foi, não foi. Foi, eu tirei. Não foi. Foi o mídia, mano. Vamos lá, galera. Tira daí. Sai de pau. Sai de pau. Bandeira dos alemão no chão. Leva pra lá. Leva pra lá. Leva pra lá. Leva, 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 leva. Ah, não dá pra pegar essa. Não, pegar não. A gente tem que passar a linha. Passar. Bom gatinho. Só. Olha a defina. Caralho. 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 Tem que poder chegar. Nossa, que pariu. Tá no muro. Ele tá no muro. Ele tá no muro. Cuidado. 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 E que eu fiz aqui? E o Alias tá agachado. Cidado? Que pariu. Tem uma fã, caiu mais duro Bandeira dos alemão no chão Olha a defesa caralho Não estivemos nessa caralho, mas vai ter volta seus filhas da puta Mudando de lado A cima porra Invasão Põe no objetivo, caralho Deixa gente ir na frente Vem sentar com o seu merda, policial babaca Tão vindo pela direita, pelo jeito Caralho Tem trabalhador aqui também Ah não, tio Bora, meu deus S circa Janela, janela do cais e do meio Nossa bandeira tá no chão! Passou! Mete a direita, mete mais vezes a direita O Spider tá direita É o aço caralho, é o comando porra Quase entreguei Nossa bandeira tá no chão É que o pariu essa que eu Morreu um pendeiro Na vareta, na vareta, na vareta Ai Uma vacina pelo meio da rua Pra cima porra Roger tá segurando todo mundo ali Muito boa Roger Caralho Olha o tempo porra Caralho 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 E mais um empurro Puro Mas esse COD-X é bugado pra caralho Olha a defesa caralho Bandeira dos alemão no chão Bandeira dos alemão no chão Bandeira dos alemão no chão Tá no puto Cês não matam direito? Bandeira dos alemão no chão Bandeira dos alemão no chão Que chão? Ipiranga? É, tem que perguntar nada Ai, caralho 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 Na direita Caralho Caralho Seus merdas passaram rodo na gente! Putada! Tá cedo? Olha uma roda! Já roda? Já roda! Já roda! Já roda! Já roda! Já roda! Já roda! Diga aí! Uma semana! Vinte anos atrás eu estou com a maia manhã! Vai chão! Vai chão! Vem chão! É! Pois é! Nem uns horas são mesmo! É! Vem! Vem! Já peguei então! Já apertou mais! Ficamos até 4! Ficamos rejogando agora! Agora ganhando! Vem! É! Porque aqui eu estava jogando! Muito para o tráfico! Cara que...